A mensagem do Islã Que veio para unificar todas as religiões Conduzindo os homens à adoração do Deus único e verdadeiro Durante cerca de 21 anos Estive ligado à fé evangélica E trabalhei na igreja Inicialmente como pregador itinerante No nordeste brasileiro Mais focado no estado da Paraíba Que era o meu estado Pregando em diversas cidades E em determinado momento Ascendi aos cargos mais importantes da igreja Fui consagrado presbítero da igreja Fui consagrado evangelista E por fim pastor E nessa caminhada cheguei a me tornar presidente De um campo Da igreja evangélica Assembleia de Deus Lá na cidade de João Pessoa Na Paraíba Onde durante 10 anos Estive à frente desse campo E pude assistir ao crescimento da igreja Onde nós tínhamos cerca de 17 igrejas Montadas naquele estado E também no estado de Pernambuco A palavra muçulmano Ela tem sido muito desvirtuada Durante séculos Mas ser muçulmano Nada mais é do que Demonstrar a crença no Deus único E Jesus é muçulmano exatamente Porque Esta é a mensagem que ele traz E que está registrada nos evangelhos Quando perguntam para Jesus A quem deveria o povo adorar Ele disse Adore a Deus Ele chega Afirmar Que ele foi enviado por Deus Para a casa Perdida dos filhos de Israel Jesus Ele leva todas as pessoas A pensarem No momento atual que viviam De desvio Da adoração ao Deus único Pois o povo daquela época O povo judeu Estava vivendo Um período de idolatria Um período Em que eles haviam trocado A adoração do Deus vivo Do Deus único E verdadeiro Por outros deuses Então Jesus vem Com essa missão De quebrar Aquela Aquele sistema Religioso E trazer um sistema Ou fazer voltar O sistema antigo Que era da adoração Do Deus único E foi rejeitado E não foi aceito Mas mesmo assim Ele permaneceu Fiel a sua mensagem Quando perguntam Para ele Se ele é É Deus Ele simplesmente Diz Você é que está dizendo Ele não afirmou Em ponto nenhum Que era Deus Ele nunca Expressou isso Ele nunca foi buscar A glória Para ele Quando Jesus Aqui estava Os evangelhos registram Que em determinado momento Ele chega a dizer A afirmar Que não aceita A glorificação dos homens Os homens de hoje Vivem glorificando a ele Como um Deus Mas ele não aceita isso Então Jesus Na verdade É um profeta Do Islã Um profeta É um profeta Que traz a mensagem Que traz a mensagem Restauradora Da adoração Ao Deus único E é isso Que os muçulmanos Fazem É adorar Ao Deus único Deus que criou os céus Que criou a terra Que criou todo o universo Que tem o domínio Sobre tudo E que um dia Haverá De chamar Toda a humanidade Para ser julgada Todos Sem exceção Passará por esse processo Jesus é profeta do Islã Porque ele confirma E afirma A unicidade De Deus O meu primeiro encontro Com uma pessoa muçulmana Deu-se exatamente Com a minha filha Que reverteu-se Na cidade de Auckland Em Nova Zelândia Quando estudava Naquele continente E Eu me encontrei com ela Exatamente aqui Na cidade de Dubai No ano de mil Aliás No ano de 2007 Numa viagem Que fiz Para conhecer Esta cidade A convite Do Sheikh Saeed El Maktum Afim de que Eu pudesse tirar As minhas Dúvidas a respeito Do islamismo E dos muçulmanos Então Este foi o meu Primeiro contato Com uma pessoa muçulmana Minha história É uma história Marcada pela Presença E envolvimento Na vida religiosa Desde muito jovem Estive envolvido Em projetos Religiosos Cristãos Na minha cidade E no meu estado E Fui Ser funcionário Do banco do estado No meu estado Banco do estado Da Paraíba Em seguida Passei Um concurso Para o Banco do Brasil Onde trabalhei Onde trabalhei Durante Dezessete anos E Por força E contingência Da necessidade Do meu envolvimento Maior Com a igreja Eu Pedi de missão Do banco E me dediquei Durante Quinze anos Na minha vida Ao evangelho A pregação Na mensagem Do evangelho Então A minha vida Transcorreu Nesse Nesse patamar E Por fim Vim A conhecer O islã Abandonei Por conseguinte A fé evangélica Entreguei A igreja E hoje Me encontro Ali na minha cidade Estudando Fazendo Um curso De direito Visando Ao final Do tempo De conclusão Desse curso Tentar Concursos Públicos Afim De me Mantei Mantei A minha família E Também Durante Esses Três anos De reversão Ao Islamismo Deus Tem nos Convocado Para nos Envolvermos Com a sua obra Ali na cidade De João Pessoa É Havendo os irmãos Se reunidos E Me constituído Presidente do Centro Islâmico Do Centro Islâmico de João Pessoa Ali estamos Com Ajuda de Alá Subirrano Atala E o apoio Daqueles Abnegados irmãos E também Com a ajuda De Alguns irmãos Aqui da cidade de Dubai Fazendo Fazendo esse trabalho Conseguimos adquirir Um prédio Uma casa Onde nos reunimos Onde estamos ali Adorando ao Deus Único E Divulgando A palavra Revelada Ao profeta Mohamed Salaam Por Deus Através do anjo Gabriel Estamos assistindo Um crescimento As pessoas Estão se aproximando Estão perdendo O temor A respeito Do que significa Ser muçulmanos E Inshallah Nós Haveremos De um dia Assistir O crescimento Que nos dê A oportunidade De construirmos Uma mesquita Afim De que Aquela obra Possa se expandir E Alá Seja Glorificado Na nossa cidade No nosso estado Da Paraíba No Brasil A igreja evangélica No Brasil Ela tem seus méritos Ela tem realizado Um trabalho De cunho Evangelístico E social A busca Da recuperação Das dividas Isso sem nenhuma dúvida A gente Não pode Negar Claro Que existem Desvirtuamentos Dentro Da própria Das próprias Organizações Pois a igreja evangélica Ela É Subdividida Em diversas Denominações Mas Mesmo assim Na sua grande maioria Eles têm Um trabalho Essencial Nesta área A igreja evangélica No Brasil Como em todo O mundo Tem Esta perspectiva De fazer De Jesus Cristo Profeta Do Islã Um Um Deus Levar As pessoas A ideia De que Jesus É Deus E isso No meu entender Está prejudicando As pessoas Que muitas Das vezes Pensam Que aquela É a verdade E Infelizmente Abraçam Essa fé E Encaminham-se De forma Desordenada Para uma vida Futura Não posso Dizê-las Nem Tenho autoridade Para condená-las Pois Este é um assunto De Alá Subirrana Matala Pois Na mesma Revelação Alcorânica Ele diz Que Isto é um assunto Dele Que ele julgará A cada um Mas Eu espero Que A plena Revelação Da verdade Chegue ao conhecimento Das lideranças E nós tenhamos No Brasil Uma nação Que adore A um Deus Que é único Que não tem parceiros Que não gerou E que também nunca foi gerado Do meu conhecimento No Brasil Dois pastores Que se reverteram Ao Islã Um é o pastor Ismail Que era pastor Nas Assembleias de Deus Em Pernambuco E hoje É um che Que trabalha Na cidade de São Paulo Che Ismail Também recentemente Eu conheci Um pastor Um ex-pastor Lá na cidade de São Paulo Pastor Daniel Que É Se reverteu Ao Islã Há cerca De Um ano E que hoje Trabalha No centro De divulgação É Do Islã Para a América Latina O Cedial Lá na cidade de São Paulo Em São Bernardo Do Campo E Recentemente Eu tive a notícia De que um padre Na cidade de Florianópolis Ele fez a sua reversão Assistir E isso através Do Youtube Um trabalho Dos irmãos Do Islamboy Lá na cidade De Florianópolis Divulgado No Youtube E Esse padre Em Um aeroporto Ele fazia A sua reversão E dá também O seu Testimunho Essas pessoas Não Não conheço mais Talvez tenha Muito mais Eu não tenha Ainda conhecimento Mas a minha esperança É que muitos Possam Chegar A esse Reconhecimento Da unicidade divina Do Deus único Que criou os céus E criou a terra E nós tenhamos No Brasil Uma grande Comunidade islâmica Para que A glória De Alá Sub-Hanu Atala Se derrame Sobre aquela nação A questão Do preconceito Ela é uma questão Bastante arraigada No ser humano Não conheço Muito bem Dentro do islã Preconceitos Com relação Ao cristianismo Se existe É algo localizado Mas não é do meu Conhecimento Os muçulmanos Que tenho O privilégio De conhecer Até hoje São pessoas Que seguem Ao Corão A suna Do profeta Salam E portanto Não Se prendem A nenhum preconceito Contra nenhuma religião São sempre De braços abertos E de coração aberto Para o diálogo Já Com relação Ao cristianismo Eu posso falar Porque vivi Aquela realidade Durante muitos Anos Fui Um combatente Não somente Da religião islâmica Mas de qualquer outra Religião Que se Levantasse Contra O cristianismo Então eu vejo Que no cristianismo Existe essa Forma de se Trancar De se prender E Achar Que A revelação divina Foi apenas Privilégio De cristãos E de judeus Quando o Alcorão Nos fala Nos relata Que Deus Ele sempre enviou Mensageiros Para todas as nações Nenhuma nação Poderá Afirmar Diante de Alá Subirrano No dia No dia do juízo final Que não teve um mensageiro Que ninguém nunca Falou para eles Da realidade Do Deus único Da unicidade divina Então portanto Com relação A essa questão De preconceito Eu espero Que Nós tenhamos O conhecimento O conhecimento Real Dos fatos Afim de que Esse Estigma Seja quebrado Porque Deus É Deus Único Deus É Deus Dos fiéis Deus É Deus De todos Aqueles Que o procuram Com sinceridade E que são capazes De afirmar Que ele é o Deus Único Deus que criou Os céus Que criou a terra O Deus que levantou Todos os profetas O Deus que trouxe A sua mensagem Reveladora A partir do profeta Adão Passando por outros Profetas Abraão Ismael Isaac Jacó Salomão Davi Jesus E por fim Profeta Mohamed O último dos profetas Vaticinado Por Deus Tanto na Bíblia Como também O próprio Alcorão Revela isso De que Deus Enviou O profeta Mohamed Como o selo Dos profetas Com a mensagem Unificadora Da fé Que havia se perdido Pela mistura Das crenças E enfim Desvirtuando Aquilo que foi ensinado Desde o princípio Pelo pai da fé O profeta Abraão Que Deus Se agrade dele Que Deus o tenha Portanto A nossa esperança É de que Todo preconceito Caia por terra E venha A surgir A mensagem Islâmica Unificadora Que fará De toda a humanidade Uma humanidade Crente No Deus Único E verdadeiro Que é O salvador Único Da humanidade Esta é a mensagem Que eu deixo Com relação A questão Do preconceito Pois o preconceito Ele sempre é Destruidor Ele não é obra De Deus Para o crescimento E para a unificação Então se há De ambas as partes Algum preconceito Que esse preconceito Seja colocado de lado Como disse Repito Não conheço O preconceito Do islamismo Com relação Ao cristianismo O islamismo É aberto A todas as religiões Não para forçar Pois não há Compulsão Na religião Ninguém é obrigado A se tornar muçulmano Quem quer se tornar muçulmano Se torna muçulmano Por livre E espontânea Vontade Não existe Nenhuma Força opressora E nenhuma Compulsão Que leve A pessoa A se tornar muçulmano Então Minha Proposta Para todos É que Olhem A outra religião Com outros olhos Procure entender Procure estudá-la Procure compreender Detalhes dela Que somente O estudo traz Portanto Meus Diletos Amigos e ouvintes A minha esperança É verdadeiramente De Poder Naquele grande dia Assistir a vitória Do bem A vitória De Alá E todos os seus Escolhidos Reservados por ele Para o paraíso Juntos Adentrando Naquele dia festivo De comemoração Universal Da grandiosidade Do Deus Único Que une E que Eleva O ser humano Que ele criou Com tanto Amor Que o povo brasileiro Que é um povo Por excelência Religioso Passe A ver No livro Sagrado Dos muçulmanos O Alcorão Um livro Revelado Por Deus Pois os muçulmanos Têm Na bíblia sagrada Um livro Revelado Por Deus Portanto Fazer Essa Objeção Ao livro Sagrado Dos muçulmanos É Fazer Uma objeção A Deus É querer dizer Que Deus Está sujeito A revelar Apenas A quem As pessoas Querem E Deus Revelou A sua vontade Através Dos seus profetas Diversos livros Que foram catalogados Na bíblia sagrada Outros Os homens Não catalogaram Nós conhecemos N livros Que São considerados Livros Não Revelados Mas que na verdade A gente A gente Tem Pleno conhecimento Da revelação Deles Foram livros Que Deus Levantou profetas Para falar Para um povo E portanto Não aceitar A revelação divina Do Alcorão É não aceitar A soberania De Deus O livro O Alcorão Sagrado É um livro É um livro Que Deus Revelou Para os últimos Tempos E não Entendam os brasileiros Um livro Revelado Para os árabes Mas é um livro Para toda a humanidade É um livro Que serve Que serve Para modificar Não somente Uma estrutura religiosa Pois o Alcorão Traz em si Ensinos de vida De vida diária De todos os momentos De cada um Momento Da nossa vida Pois nós Não vivemos Somente Dentro Das instituições Religiosas Nós trabalhamos E o Alcorão Fala de trabalho Nós nos divertimos O Alcorão Fala de diversão O Alcorão O Alcorão é um livro Completo É um livro De vida É um livro Que nos ensina A como comprar A como vender A como agir Em sociedade Portanto O Alcorão Sendo entendido Pelo povo brasileiro Como um livro Revelado por Deus Com certeza Adentrará Em seus corações E mudará A estrutura Nacional De fé E também Em todos os âmbitos Sociais A minha Palavra Para os brasileiros Minha palavra Para o povo Da minha nação É de que Afastem Todo e qualquer Preconceito Contra O livro Dos muçulmanos Pois ele não é Um livro Temerário Não é um livro Que pregue A destruição De ninguém É um livro Que conta histórias De fatos Que aconteceram Mas é um livro Que mostra Que há paz Deve ser sempre Buscada Pois é Na paz Que a Unidade Das pessoas Faz e traz Progresso Para toda a humanidade Que Deus abençoe Que Alá Subhanoata Alá Abençoe A nação brasileira Que Alá Se apiede De nós E nos conduza Dia a dia A sua senda A senda reta A senda Dos que ele A gracia O Alcorão É um livro Altamente emocionante Em diversos pontos O Alcorão Refere-se A passagens Bíblicas Em diversos pontos O Alcorão Traz Realidades Que estavam Obscuras Na revelação Bíblica E traz Esclarecimentos Mas Como a pergunta Me é feita A respeito De qual Dos versos Ou qual Dos radios Me mais emocionam Eu posso afirmar Com toda a convicção Que para mim O verso Ou A A surata Que mais me toca Pois ela Ela me toca toda Por completa É a surata Alfáter Eu vejo Na surata Da abertura Que não foi A primeira Revelada Ao profeta Mohamed Salam Mas foi colocada Como a primeira Como uma Revelação Plena De todo O Alcorão Ela mostra A unicidade De Deus Ela mostra Também Como Nós devemos Viver Mostra O Processo Do julgamento Final Mostra O nosso Pedido A Deus Para que nós Não caminhemos Nas Mesmas direções Dos insensatos Mas que ele O próprio Alá Subirranu Atala Nos guie A senda Reta A senda Daqueles que ele A gracia Então para mim No meu entender Alfáter É o texto Ao corânico Que mais Me emociona Sabemos que Durante 17 vezes Todo dia O muçulmano A repete E cada vez Que Estou orando Que falo Para Deus Em oração A recitação Da Alfáter Me sinto Altamente Privilegiado Por estar Sendo Conduzido Pela senda Reta Pela senda Daqueles Que ele A gracia Bismillah Rahman Rahim 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 Melke Aumid Iyakana Abudu Iyakana Astaim Hidina Sirota Mustaqim Sirota Ladina Anaymit Alayhim Hayri Megdub Alayhim Walad Alayhim Amin Pip breach J completely Abudu Amin Iyakana Oh Iyakana qualities Dare